É o que vai, senhor? Ao encontro de uma mulher. Como pode, senhor? Como pode, amando Chica? Eu sou um homem para quem o desejo sempre falou muito alto. Eu sinto saudades desse corpo, dessa suavidade da senhorinha que decidiu se entregar a mim. Mais que de Chica? Chica é amor.